Vamos, Bateria! Infelizmente, a gente chegou com a música. O que eu acho é estranho, eu não entendi. O que eu acho é estranho, eu não entendi. O que eu acho é estranho, eu não entendi. O que eu acho é estranho, eu não entendi. O que eu acho estranho, eu não entendi. O que eu acho estranho. O que eu acho estranho, eu não entendi. O que eu acho estranho. O que eu acho estranho, eu não entendi. 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 E aí E aí E aí E aí E aí